Gito dos teclados Gito dos teclados Eu estou aqui A te espelhar Um louco pra te amar Ei, você só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Ei, menina Eu estou aqui Apaixonada Que louco por ti Você diz que não me quer Porque sou um caipirão E que em mim você não pira Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda Porque sou um caipirão Só que eu estou aqui A te espelhar Um louco pra te amar Eu estou aqui A te espelhar Um louco pra te amar Ei, você só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar A te espelhar Transcrição e Legendas Pedro Negri